E eu vou te acompanhar, e eu vou te acompanhar. E eu vou te acompanhar, e eu vou te acompanhar. Então a gente ganhou Lucky Pixelmon e também Lucky Block normal. Nisso a gente foi abrindo, 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 e eu consegui Lucario, consegui um Gyarados, consegui também um Venossauri, eu consegui vários Pokémons. Por que eu tô querendo isso, sendo que o meu ginásio é de fogo? Porque eu quero ter totalmente, assim, um ataque pra combater qualquer ginásio. Eu vi a dificuldade em enfrentar o Maiko, vi a dificuldade também em enfrentar o Inês. Então agora eu vou estar preparado pra quando for desafiar os outros ginásios, como o do JV, a Aruan, tem também o do Afri, o do Mingwad e etc. Tem muito ginásio aí pra gente desafiar, então a gente também tem muito Pokémon pra capturar, e muito time aí de vários elementos pra gente conseguir upar. E também deixar eles muito, muito mais fortes. Beleza, vamos então fazer o que? A gente conseguiu um Lucario, mano. O Lucario é lutador, lutador tem algumas vantagens aí que eu preciso. Eu também consegui um Venossauri que ele dá água, né? Dá água não, dá... Caramba, tô bugando. Ele dá maçã, mano. Só que muita gente falou pra mim nos comentários que o Venossauri, ele dá maçã somente se ele tiver com a felicidade no 100, né? E como que eu faço isso?